O site Jornal da Cidade Online destaca, por carnaval, Cláudia Leite esquece pandemia e aglomera multidão sem máscara em show. Confira essa história. Uma verdadeira multidão aglomerada no enorme estacionamento do espaço das Américas, na zona oeste da cidade de São Paulo, foi o que se viu em um vídeo do show da cantora Cláudia Leite neste sábado. As imagens foram gravadas pela própria produção da cantora. E publicadas em suas redes sociais. O povo, amontoado e suando no forte calor paulistano, estava sem máscara e preocupado mesmo com o esquenta para o carnaval, que o governador João Calça Apertada Dória promete fazer em 2022. Obviamente que a cantora já havia justificado antecipadamente a realização do show, afirmando que tudo obedeceria o protocolo sanitário, com a limitação de público e apresentação de comprovante de vacinação. Porém, as imagens falam por si e permitem a você, leitor, concluir se houve mesmo a tal limitação. Olha a quantidade de gente, galera sem máscara e amontoada, minha nossa. E olha o que a Cláudia Leite falava que aglomeração mata. E agora? E você, o que pensa sobre isso? Depois vão reclamar que o Bolsonaro genocida, aglomera. Em relação ao que aconteceu no show da Cláudia Leite, a aglomeração do presidente é muito pequenininha. É quase nada, se comparado a isso.